Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma curtinha aqui do canal. Não se esqueçam de começar esse vídeo aqui ajudando o professor a desenvolver esse trabalho, levar esse conteúdo cada vez a mais treinistas como você. Deixa aqui seu like, compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp, parceiros de treino. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo assim que ele sair. A dica hoje pessoal é bem rápida, bem tranquila, que é o seguinte, material não faz milagre no seu jogo, ok? Talvez vocês já tenham isso em mente ou já saibam disso, mas nunca é demais lembrar. Por que eu falo isso pessoal? Primeira coisa, se você é um tenista iniciante, não importa muito, sinceramente falando, qual tipo de raquete você está jogando para aprender ali do zero, porque você ainda não tem condições suficientes, feeling suficiente para você saber se aquela raquete é boa ou não, se aquela raquete vai ajudar você a jogar melhor ou não. Se o tenista iniciante, ele não pode olhar para o material e ver aquelas informações assim, ah, essa raquete é boa para dar topspin ou é boa para dar força, te dar mais força. Não existe isso, tá pessoal? Nenhuma raquete dá topspin, nenhuma raquete bate mais forte por você. Quem faz tudo isso é você, ok? Se você der para mim, claro né, vou usar eu como exemplo, mas se você der para mim uma raquete de top de linha, uma de fibra de carbono, enfim, ou uma raquete de alumínio e falar, professor, bate umas boas com topspin, eu vou conseguir fazer o topspin com qualquer uma delas, porque quem faz o topspin sou eu, quem faz é a minha técnica e não a raquete. Ah, professor, mas então a raquete não ajuda em nada, eu posso jogar com qualquer uma? Então, ainda bem assim, o que eu quero que vocês entendam? Que a raquete ela potencializa os seus pontos fortes, muitas vezes, ou ela pode diminuir os seus pontos fracos. Então, pega uma raquete que tem esse perfil mais fininho, uma raquete mais equilibrada, voltada para controle, ela vai cair muito bem para um tenista que já tem golpes rápidos, amplos, e que ele precisa de uma raquete que ajude ele a controlar um pouco ali melhor a bola, vai cair super bem. Se você é um tenista iniciante, que ainda está com movimentos curtos, ainda não desenvolveu totalmente a técnica, talvez uma raquete com um pouquinho mais de peso na cabeça, com um ar um pouquinho mais largo, ajude você a suprir, pelo menos momentaneamente, essas deficiências, ajuda a encaixar melhor o seu jogo. Então, tenha isso em mente, ok? Raquete nenhuma faz milagre, não é porque você trocou de raquete que seu jogo vai simplesmente mudar da água para o vinho, mas entenda que a raquete ela pode ser a pecinha que falta no seu jogo para você se encontrar melhor aí. Essa foi a nossa curtinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber um pouco mais sobre raquetes, como escolher elas, principalmente vou deixar aqui dois vídeos que eu já gravei, é importante que você assista os dois, ok? Como escolher sua raquete de tênis, tenho certeza que vai ajudar você a encontrar a sua queridinha, que vai encaixar melhor aí no seu jogo. Até o próximo vídeo, grande abraço, te vejo na quadra.